Eu estava pensando aqui sobre o paradoxo de Jevons, ou o Jevons Effect, que diz que basicamente é o seguinte, quando se encontra um meio técnico para aumentar a eficiência do uso de um dado combustível, como, por exemplo, um motor que produz a mesma potência com uma menor quantidade de combustível, isso resulta no aumento da utilização daquele combustível. Então, trocando em miúdos, é mais ou menos o seguinte. A gente sabe, obviamente, que para produzir uma placa solar, por exemplo, uma placa fotovoltaica dessas, é necessário que se minere uma determinada região. Isso implica, obviamente, em utilizar maquinário, que em geral é movido a carvão, mas geralmente é petróleo, são combustíveis fósseis, são hidrocarbonetos no geral. Mas é basicamente isso, gás natural, petróleo ou carvão. E a gente sabe que isso afeta todas as espécies que vivem naquele bioma local, naquele pequeno ecossistema, causa a extinção de muitas, afeta até alimentar, gera resíduos para minerar determinados metais e componentes dessa um dia placa solar, para produzir essa matéria-prima, para extrair ela. Já tem uma série de danos, uma série de emissões. Depois, no processo de fabricação desse componente, desse aparelho, isso se continua, como qualquer empresa nesse sistema monetário, que se baseia em lucro, busca reduzir custos. Muitas vezes esses dejetos não são tratados de maneira, abre aspas, adequada, porque é mais barato despejar eles numa manancial, onde quer que seja, onde seja mais barato, até no fundo do oceano, se for o caso. Então, para se produzir uma placa solar, para se modificar uma matriz energética, ainda há um impacto muito grande no meio ambiente, em todos os aspectos, desde a composição atmosférica, com a emissão de gases de efeito estufa, até a extinção e ao dano permanente, muitas vezes, do ecossistema como um todo, abrangendo aí flora e fauna, mais e plantas e o que quer mais que seja. Então, isso é básico, é até o que aquele retardado mental falava naqueles comentários, e é algo que nós sabemos. Mas, o que eu nunca tinha realmente percebido, é que quando um país, por exemplo, como a Dinamarca, modifica toda a sua matriz energética para energia eólica ou energia solar, ou qualquer outro tipo de energia supostamente renovável e limpa, o que eu não tinha percebido é que ele deixa de utilizar, por exemplo, petróleo, gás natural e carvão, e isso diminui, portanto, a demanda por esses combustíveis fósseis, por esses hidrocarbonetos. E quando diminui a demanda, aí é uma lei de oferta e procura, que é básica no mercado, o preço desses combustíveis fósseis baixa. Porque quanto menos pessoas tu tem disputando um item, mais barato ele é quanto mais pessoas tu tem disputando um item, mais caro, mais valorizado ele é. E quando baixa o preço, isso significa que os Estados Unidos podem comprar petróleo mais barato e, consequentemente, gastar mais petróleo, o que acaba aumentando a demanda do, não a demanda, mas o consumo, acaba aumentando o consumo de petróleo. Então, quando se fala em uma mudança na matriz energética de um ou outro país isoladamente, seja um país escandinavo ou um país europeu, o que a gente está falando é que isso vai resultar num aumento do consumo de petróleo. E resultando, obviamente, num aumento da emissão de gases de efeito estufa, num aumento do efeito estufa por si só, num aumento do aquecimento global. Então, é realmente um buraco sem fundo, é algo que é insolucionável. Além de, claro, essas questões relacionadas à física, à termodinâmica mais especificamente, que uma vez que nós desistimos, nós somos biomassa de algum lugar, saiu a matéria que nos compõe e, em geral, é aquilo que nós comemos e o que nós comemos são animais e plantas, é a natureza. Então, isso foi uma das coisas que eu li naquele A Sexta Extinção, da Elizabeth Colbert, que foi um livro que o meu psiquiatra esse me deu, que se observava a extinção de megafauna, se observou, na verdade, por registros fósseis, já há, tipo, dois milhões de anos atrás. Porque, mesmo que os seres humanos, enfim, primatas ou hominídeos, mesmo que eles não consumissem celulares, não utilizassem energia elétrica e só fizessem fogo de chão, simplesmente pela caça, pelo consumo deles de carne ou de animais, eles já causavam um impacto e já ocasionavam a extinção de algumas espécies. é como dizer, isso sempre foi inevitável, era uma questão de tempo para que chegasse um momento em que nós atingíssemos esse tipping point, esse no return, assim, um ponto onde já não há mais o que fazer. E algumas publicações aí do ano passado, que passaram bem desapercebidas, alertavam sobre isso, muitos cientistas dizendo que nós fomos entrar num terreno desconhecido, eram mais ou menos essas as manchetes, um terreno desconhecido do clima, porque nós nunca tivemos a situação climática que nós temos hoje. Nós, pelo menos humanos, nunca presenciamos isso, inclusive relacionado ao Ártico, que a última vez que o Ártico teve livre de gelo, o que significa menos de um milhão de quilômetros quadrados de gelo, foi há três milhões de anos atrás. Então, a gente nunca viveu sob essas condições e realmente a gente não sabe o que pode acontecer. A gente sabe que não é muito bom, provavelmente não vai ser muito bom, mas o que precisamente vai acontecer a gente não sabe. A gente sabe que a gente é incapaz de cultivar grãos em escala, com temperaturas aí a 2, 3, 4, 5, 10 graus acima do que a gente está habituado em todo esse período que a humanidade está por aqui. A gente sabe uma série de coisas que o nível do mar vai aumentar, que há depósitos de clatratos no leito raso, no fundo do permafrost. A gente sabe que agora, a gente sabe, na verdade, que é um fenômeno recente do global dimens, que o gelo reflete melhor a luminosidade e a radiação solar do que o mar. O mar é mais escuro e, portanto, absorve todo o calor, diferentemente do gelo, que reflete de volta para o espaço. Mas são condições aí que a gente nunca viveu, nunca presenciou no planeta, desde que a gente tem registro que a humanidade está aqui. E, obviamente, nós somos a civilização industrial nesse momento e outras várias, pelo menos uma meia dúzia ou mais, já se foram, já desapareceram do mapa, assim como 20 mil espécies ao ano desaparecem do mapa para que nós possamos comer, para que nós possamos crescer e emanar calor e continuar crescendo e continuar expandindo. E isso foi uma coisa que eu falei em umas consultas atrás para o psiquiatra, que é uma questão de dominância. se não fôssemos nós, teria sido outra espécie a dominar o planeta e talvez ela tivesse feito de uma outra forma, talvez ela tivesse se propagado mais lentamente por não ter descoberto exatamente... Porque, veja, antes da Revolução Industrial a população gerava entre 800 milhões e 1 bilhão de habitantes. Depois, foi exatamente isso que permitiu, a partir da Revolução Industrial e do uso desses combustíveis fósseis, que permitiu que a gente se reproduzisse absurdamente. Sem isso, nós ainda estaríamos numa população não estática, mas com um crescimento bem mais moderado. E se não tivéssemos sido nós, teriam sido outros primatas, sabe? Talvez hoje o mundo fosse dominado por chimpanzés, por bonobos, por gorilas, não sei, por algum outro tipo de ser, que provavelmente teria também se reproduzido indiscriminadamente, que provavelmente teria dominado, dominado, portanto, todas as outras espécies e o planeta. E daí decorre, isso foi dito pelo Stephen Hawking, que nós precisávamos colonizar outros planetas. E agora parece que 2030 tem uma missão, é quase que emergencial assim, foi como um toque de um ultimato que a NASA recebeu do governo norte-americano para colonizar a Marte o mais rápido possível, provavelmente porque realmente a Terra vai ser um lugar inóspito e não vai ser possível viver por aqui. E nem construir uma colônia, porque, a bem dizer, é tão difícil construir uma colônia em Marte quanto aqui, né? A viagem até Marte leva anos, tem que levar muito material, tem que fazer muita adaptação para conseguir viver em Marte, mas aqui é impossível porque tem muita gente, sabe? Quer dizer, se os caras construíssem uma colônia, ela não ia sobreviver, muita gente ia invadir ela, muita gente ia saquear ela e não ia dar certo. Então, tem que ser realmente em outro planeta. Há quem diga, inclusive, que tem já colônias na Lua, né? Eu não sei se isso é verdade. Acho que a Lua não tem água, né? Então, é bem complicado. Marte, apesar de tudo, tem até gelo. Então, é possível, é possível comportar a vida. Há a possibilidade de se criar, habitar. Mas o foco, realmente, era falar sobre o Gevon's Paradox. O efeito Gevon esse, o Paradox Gevon, que eu nunca tinha percebido isso, que quando uma determinada localidade, ou um determinado país, ou um estado, ou enfim, o que quer que seja, passa a utilizar energias como eólica e solar, há uma diminuição do preço do petróleo e dessas outras formas de energia baseadas em carbono, em combustíveis fósseis, e isso acaba resultando num aumento do consumo. Então, a bem dizer, realmente não tem saída, sabe? Se metade do mundo passar a utilizar placas solares, o que já vai causar um absurdo de um impacto, a outra metade do mundo vai continuar utilizando petróleo mais ainda do que utiliza atualmente, porque ele vai se tornar mais barato. E o que vai, consequentemente, resultar num aumento populacional dessas regiões e num aumento do consumo de todos os produtos que todas as pessoas têm que consumir, como televisões de energia elétrica, construção civil, ou carne de animais, ou plantas, ou celulares, ou carros, ou o que quer que seja. Então, é muito louco isso. E eu precisava falar com alguém, então estou te mandando essa mensagem. Desculpa se eu me estendi. Tchau. Tchau.